Temos um convite muito especial pra você! Mas eu não vou deixar você saber o quê? Sai pra lá, pirata! Nosso Cairos 2024 está chegando! E o tema desse ano será o sonho de Jonas! Será que isso vai ser bom? Ai, pirata! É claro que vai ser bom! Vai ser um dia inteirinho de música, louvor, adoração, teatro e, é claro, a Santa Missa! Venha com a sua família, amigos, com o seu grupo de oração, com a sua turma de catequese, quem você quiser convidar! Não sei se isso é uma boa ideia, não, hein? Será no dia 20 de outubro, aqui na Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Vamos viver com muita festa e alegria o sonho de Jonas! Parece que isso vai ser legal, hein? Eu vou vir também! Caralho, que dia de 2024! Aqui a gente evangeliza brincando! E aí